Música Então, retornando ao último segmento do nosso programa dessa noite, nós estávamos aqui no intervalo discutindo a respeito das possíveis soluções para diminuir a poluição do planeta. Pergunta que o senhor fez antes. Ô, Cláudia, não é assim tão difícil, né, se, vamos dizer, o poderoso tivesse, assim, boa vontade. Quando eu falo poderoso, eu não quero falar de poderoso no Brasil, que não manda nada no mundo. Mas os poderosos do primeiro mundo. Então, questão do carro, por exemplo. Era só estabelecer carro par só dia par, carro ímpar só dia ímpar, que pode entrar no mundo todo. Metade da poluição de imediato acaba, não é? Um dos meios, né, digo, uma solução. Existe essa questão, porque, por exemplo, né, o carro, né, a tecnologia do carro já existe, já tem, já existe mesmo. Se fazer um carro, a energia solar, né, mas por que não é feito, né? Quer dizer, então, por questões de interesse econômico, então vai se cometendo um suicídio planetário. Quer dizer, o planeta se destrói por um interesse econômico imediato de lucro, né? Porque se não fosse isso, se fosse unicamente pela questão da ciência, seria possível já se fazer, todo mundo andar em um carro movido a energia solar ou... O senhor não pode se esquecer que o Tesla, que o senhor citou aí, o famoso cientista, ele já no começo do século já fez um carro lá em Paris, que andou lá 200 quilômetros com a free, né, a energia livre, free energy, e que captava energia em postes que ele colocou no caminho. Então, se não fosse o interesse econômico de vender gasolina, interesse aí desses famosos exploradores, né, da humanidade, então todos nós estaríamos usando uma energia sem poluição. É interessante que agora muitos jornalistas, assim, liberais, americanos, inclusive existe uma publicação muito interessante nos Estados Unidos, de um jornalzinho chamado The Nation, e lá eu li recentemente um artigo que fala na fabulosa economia ecológica, que poderia ser formada gerando uma quantidade enorme de empregos, de trabalho e de recursos, é tudo uma forma de enfocar a economia. Então é uma ideia invertida de se acreditar que uma economia ecológica seria deficitária, e lá ele prova por aí mais B o absurdo dessa ideia. Bom, Cláudia, essa questão do indivíduo ter que trabalhar para produzir é uma questão errada. O indivíduo trabalha porque ele precisa do trabalho. Agora, a produção em dinheiro é uma questão secundária, o indivíduo precisa, em primeiro lugar, do trabalho. O dinheiro, se há uma empresa particular que renda bastante lucro, não é outra coisa. Mas, de modo geral, não é necessário trabalhar só para produzir dinheiro. Exatamente, isso já é um conceito invertido, achar que a economia depende do capital, do dinheiro. Absolutamente, isso é uma imposição humana artificial. É uma ajuda de ação à pessoa não poder trabalhar. Exato. Agora, eu gostaria de introduzir o Marco Lira aos nossos telespectadores dessa noite. Marco Lira é professor da Escola Milênio também, ele é finlandês, trabalhou como psicoterapeuta na Finlândia e professor durante muito tempo, inclusive aplicando cursos de trilogia em escolas, hospitais, empresas. E como é que o senhor vê essa questão do estudo da energia na Finlândia? O senhor nota, por acaso, um interesse maior, porque dizem que os escandinavos são muito voltados para essas questões de ciência alternativa. Isso é verdade, Marco? Sim, lá tem bastante estudo sobre energia solar. Eles, inclusive, tentam lá no clima frio usar esses panéis de solar. Mas eu acredito que aqui no Brasil, por exemplo, essas questões, usar energia solar e outros alternativos, seria muito mais fácil, porque aqui tem, tem muito mais. O dia todo, né? Agora, essa questão na medicina, no tratamento das doenças, como é que a Finlândia está? Eles não são mais ou menos tradicionalistas nesse campo? São tradicionalistas, mas eu vejo também essa, por exemplo, a homeopatia está mais ou menos na mesma linha que a medicina tradicional, que eles também lutam contra a doença. E não estudam essa parte, como que a gente se doeste, como que a gente, como que o ser humano cria a doença, que é a origem da doença. Então, essa parte emocional que o senhor trabalhava lá na Finlândia, esse aspecto da medicina psicossomática trilógica, era uma novidade para o finlandês? Totalmente. E o senhor, então, conseguia na terapia a recuperação de pacientes? Sim, quando pessoas têm, na Finlândia, pessoas têm bastante emoções, mas eles censuram, eles guardam as emoções. Então, eles não até conscientizam a análise, é o único meio de começar a conscientizar essa parte. Agora, o Marco Lura, tem que falar Lura, né? Senão, não quer dizer o seu nome. O Marco, essa questão, por exemplo, da Finlândia é chamada de primeiro mundo. qual a diferença, o senhor acha que o Brasil é melhor para viver em geral, o primeiro mundo é melhor para viver? Como é que o senhor vê essa questão? Isso, o primeiro mundo, como agora, por exemplo, está muito frio lá, dizem que é 47 graus embaixo de zero. Então, o primeiro mundo tem esse problema, que é muito frio, é assim, intelectual, eles usam bastante, ou muito mais esse lado esquerdo de calcular, etc. Falta amor, então, eles vivem no total desequilíbrio. Agora, fora o clima, né? Vamos dizer, aquele sistema que eles têm. Por exemplo, na França, a gente entra, vai no mestrado, entra num restaurante. Então, a gente fala, mas esse restaurante nós já estivemos. Mas não, não estivemos. Era o anterior que nós estivemos, mas é igualzinho a isso, é igualzinho. Então, a gente sai da França, entra na Alemanha, entra no restaurante, nossa, mas aqui nós já estivemos. Não, foi na França. Mas é igualzinho a esse, essa padronização, Marco. Quer dizer, todo mundo lá pensa da mesma maneira, tem uma obediência absoluta e total ao poder, a estrada, a mesma velocidade, o carro igualzinho. Isso não deixa vocês loucos? Com certeza, isso é muito monótono. Então, viver aqui no Brasil, nesse sentido, é muito mais agradável, porque aqui tem, assim, pessoas já naturalmente pela família, eles têm muito mais afeto entre eles, é muito mais fácil fazer contatos, as pessoas estão abertas, eles não têm essa resistência intelectual contra ideias novas. Nesse sentido, eu vejo muito mais esperança para ter melhorança, mudança maior aqui. Então, o senhor está dizendo que o mundo deve seguir mais o terceiro mundo, e não o terceiro mundo seguir o primeiro. Porque a hora que o Brasil se transformasse aqui nos Estados Unidos, numa França, Cláudia, eu não aguentaria mais viver. Dr. Kep, aí a gente está voltando àquela questão, àquele questionamento do maior vir do menor ou vice-versa. Os povos do terceiro mundo são muito mais desenvolvidos em aspectos humanos, espirituais. O aspecto afetivo dos povos do terceiro mundo são muito superiores ao do primeiro mundo. O primeiro mundo é eminentemente materialista. O desenvolvimento que eles têm é no nível material. Portanto, se nós formos medir um desenvolvimento no campo da matéria, nós vamos ter que convir que, evidentemente, o primeiro mundo é mais desenvolvido. No campo da fantasia, no campo da imaginação, no campo, vamos dizer, da cultura já do passado, mas no campo da liberdade, no campo de algo novo, no campo, assim, de uma civilização que está começando diferente, sem dúvida, Cláudia, o Brasil não dá de 10 a 0 em qualquer país do primeiro mundo. Você não vê agora? Se o Brasil, por exemplo, deixa de pagar, um Estado deixa de pagar as dívidas, as bolsas no mundo todo caem. Imagina se o Brasil fechasse as portas para pedras preciosas, ouro para riqueza, alimento que sai daqui e sustenta a grande parte do mundo. Se o Brasil inventasse fechar as portas, o mundo caía. Então, eu quero dizer isso aos meus irmãos brasileiros, com toda a sua imponência. Nós, brasileiros, somos privilegiados. Nós não temos que depender do primeiro mundo. O primeiro mundo é que depende de nós. O primeiro mundo precisa do terceiro. E é bom que o terceiro mundo mude de ideias, para não deixar que esse terceiro mundo que... O Brasil, estou falando, né? Ou a América Latina. Que nós temos um verdadeiro paraíso ainda para viver. Exatamente. E o primeiro mundo, gente, é um verdadeiro inferno. Lá tem imigrante, né? Tem árabes, muito árabe em Paris. Tem africanos, iugoslavos, que vão do sul. E eles não gostam de viver lá por causa disso, dessa rigidez. Então, eu gostaria de agradecer aos telespectadores pela atenção dessa noite. Agradecer ao Alexandre, ao Marco, ao Dr. Kep. E contamos com a presença de vocês diante do seu aparelho de televisão, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Até lá. Agradecer ao Alexandre, ao Alexandre, Agradecer ao Alexandre, ao Alexandre, ao Alexandre,